A Companhia Jovem de Paraupeba A Companhia Jovem de Paraupeba nasceu em 2006, surgiu de um projeto social, atualmente trabalha quatro vezes por semana, principalmente aos fins de semana e feriados. É um grupo com muitas dificuldades, como todos talvez que estejam aqui nesta noite, mas eles têm algo bem especial, que além das dificuldades, eles são uma família. Que através desse projeto chamado Paraupeba Cidadã, que inicialmente tinha como objetivo a exerção social de jovens carentes através da dança. Com o passar dos anos, o grupo prioriza a formação artística e profissional de bailarinos, ampliando seu campo de atuação e buscando reconhecimento nacional e internacional. Na categoria Sênio, é bicampeão no Festival de Dança de Joiviria, mas já foi premiada com dueto e outras colocações. Alan, Alan Kellen, coordenador do grupo, ele disse assim, Nosso maior prêmio são os grandes amigos e parceiros que nos incentivam nesta longa estrada. Formada por grandes artistas, atua na pesquisa de dança contemporânea e é dirigida pelo Alan, mas construída por todos. O grupo, na busca de seus sonhos e vivências pela dança, já passou por diversas situações inusitadas. E difíceis, mas na maioria das vezes superaram com bom humor e com a união de sempre. Ainda não tem local próprio para ensaio, tendo apoio da Prefeitura de Paraupeba, sendo cedido em horários específicos e em uma quadra da escola municipal. Como eles chegaram lá? Eles chegaram lá com muita determinação e esforço. E é claro, com muitos amigos, porque quem tem amigo vai a qualquer lugar. Eles têm o apoio dessa longa jornada do coreógrafo, que não haveria a companhia de dança sem o Alan Kellen. Nós não teríamos uma companhia de 26 jovens, de 14 a 26 anos. A Companhia Jovem de Paraupeba é uma das homenageadas neste Prêmio Valores Familiares. Está aqui representada pelo coreógrafo Alan Kellen Figueiredo Jardim. É bom esse reconhecimento de um trabalho que é feito há muito tempo. e que este ano, por exemplo, teve como ápice uma viagem à Europa. Não é isso, Alan? Eu fico muito feliz e agradeço muito a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque, acima de tudo, está reconhecendo um trabalho de arte. E hoje é tão difícil a arte ser reconhecida. Então a gente fica muito feliz por essa acolhida, por esse prêmio. A companhia ganhou diversos outros. Foi premiada internacionalmente, como a companhia mais reconhecida do mundo, pelo Festival de Joinville. Mas o que realmente importa são esses prêmios que acolhem a nossa humanidade, não só a nossa arte. E aqui a gente está recebendo esse carinho com o Prêmio Valores Familiares e Comunitário. A gente está super feliz com esse prêmio. E é bom ver a arte reconhecida nela, porque o mundo nunca precisou tanto da arte, né? Exatamente. A gente entende que a arte, acima de tudo, é a formação do ser humano, a cultura. A cultura está presente em todo o ser, na sua estrutura familiar, na sua estrutura religiosa. O livro, a Bíblia, é um livro. O livro é cultura, é ensinamento, é aprendizado. E hoje eu sempre falo, é a arma que a gente precisa hoje. É o livro, é a leitura, é a Bíblia. E essa é a arma que tem que estar na mão, né? Então a gente está muito feliz de poder estar aqui, com certeza. Bom, parabéns pelo sucesso Além Fronteiras do Brasil e por esse prêmio que você está recebendo em nome de todos os integrantes. Eu que agradeço você também, Rosal, o Radar, por estar sempre cobrindo as coisas boas da nossa cidade. Sou muito feliz de estar ao lado do Geraldo Padrão, de outras pessoas importantes. Esse grupo formado por 30 jovens, são 30 famílias modificadas a partir do sonho de se dançar, de estar no palco, o palco de luz, o palco de vida. Muito obrigado. Alan Keller Figueiredo Jardim, da Companhia Jovem de Paraupeba, recebendo o prêmio Valores Familiares. Convido a vocês a conhecerem a ASFRA, Associação São Francisco de Assis. A ASFRA é uma instituição sem fins lucrativos, que desde a sua fundação, há cerca de 7 anos, dedica-se ao acolhimento e tratamento de homens vítima da dependência química. Sem vínculo a qualquer órgão, público ou privado, a Associação vive exclusivamente de doações e de boa vontade de voluntários e parceiros que contribuem com seu tempo e de generosidade. É com bases nestes princípios de fé e caridade que se torna possível a manutenção e a sustentabilidade, não só da fazenda de Emmaus, mas também das casas de acolhimento que atendem os internos depois de vencido o processo de nove meses de internação. Hoje, a ASFRA oferece imóveis no Jardim Horizona e em São Francisco, com capacidade para mais de 30 homens. Todo o processo, ele se inicia no grupo de multa-ajuda na paróquia de Santa Luzia. Lá, o dependente e seus familiares são atendidos e recebem todas as informações sobre o procedimento do tratamento. Ao longo do processo de internação na fazenda de Emmaus, os familiares dos internos são assistidos no grupo por uma equipe que tem um foco a cor de dependência. A prioridade são os esclarecimentos referentes aos reflexos da dependência química nas relações familiares, sociais e profissionais. Em parceria com a Tiocese de Sete Lagoas, através da paróquia de São Pedro e com a comissão zeladora da Serra de Santa Helena, a ASFRA também vem cuidando, há quase um ano, da manutenção, limpeza e organização da capela e seu entorno. Essa ação da zeladoria trouxe segurança e desenvolveu a confiança a todos que frequentam a região. A cada último domingo de cada mês é organizado um café partilhado e que recebe mais de 600 pessoas com fartura e variedade na Serra de Santa Helena. É a divina providência fazendo com que a obra atenda cada vez mais pessoas. Casa de Emmaus, centro de tratamento, desintoxicação e conversão espiritual do dependente químico. Quem é a ASFRA? A Casa de Emmaus é uma casa de associação São Francisco de Assis que abriga irmãos com dependência química que querem se recuperar e conta com voluntários e amigos dessa entidade. Temos como objetivo prioritário resgatar a vida humana. A ASFRA, a Associação São Francisco, é uma das homenageadas nesse prêmio Valores Familiares. Está aqui representada por um voluntário, Marco Antônio Cruz. Eu quero começar, Marco Antônio, cumprimentando você e que seja extensivo a todos os integrantes por esse prêmio que vocês estão recebendo. É, é... Primeiramente, né, agradecer a... a esse prêmio, né, a Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, a toda a organização. Uma obra como a ASFRA, ela não cresce, não se sustenta, pressupondo reconhecimentos. Mas é muito gratificante, porque falar da ASFRA é falar de gratidão, solidariedade, caridade, boa vontade. É um projeto que ele existe com a missão de transformar vidas. A gente costuma dizer que o projeto de Deus para cada ser humano é torná-lo um indivíduo feliz, pleno de saúde, pleno de felicidade. E não tenho dúvida que ele se utiliza das pessoas e das instituições para realizar esse projeto. Essa missão foi abraçada com todo o coração, com todo o amor, né, e inclusive é o slogan da nossa associação, é a dependência química tratada com amor. A associação, ela... ela se dedica ao acolhimento, ao resgate, né, ao acolhimento, tratamento e conversão de... indivíduos com problemas com dependência química, não é filiada, vinculada a nenhuma instituição nem pública, nem privada, nem religiosa, mas temos na espiritualidade, temos nas escrituras, no princípio da obediência à palavra, o nosso... o êxito, o sucesso das nossas campanhas. Marco Antônio, como essas pessoas chegam até a Aspra? Essas pessoas, elas chegam... infelizmente, né, é uma demanda ainda muito grande, né, a gente tem diariamente pessoas enfileirando o nosso primeiro estágio do processo, que é o acolhimento na associação, na Santa Luzia, no Grupo de Muto Ajuda Santa Luzia. Elas chegam, às vezes, por uma indicação de um amigo, um familiar, que já é em condições de praticamente desespero, procura como... alguma alternativa de resgate. Nesse primeiro acolhimento no Grupo de Muto Ajuda na Santa Luzia, ele é encaminhado para um centro de desintoxicação e tratamento da Fazenda de Maos. Temos um trabalho que leva nove meses, é um período equiparado a uma gestação, que esse é o objetivo, transformar esse indivíduo que chega afundado numa vida completamente atormentada, num ser novo, num ser que vai encontrar na espiritualidade o único remédio capaz de preencher esse vazio que assolou e transformou a vida dessa pessoa num verdadeiro inferno. Então, o resgate da vida humana, valorização, promoção. Esse é o objetivo da Astra. Você falou no início que não visam receber prêmio, mas estar aqui agora, sendo reconhecido, recebendo um prêmio com essa relevância, serve de estímulo também, não é? Muito. Significa também que fica muito claro que muitas das nossas atitudes na comunidade, na sociedade como um todo, não depende, não precisa necessariamente estar vinculado ao poder público ou mesmo a organizações religiosas. É preciso que tomemos realmente consciência do papel e da capacidade, do potencial de cada um em tomar sua atitude frente às mazelas que assombram a nossa comunidade. A associação, ela se pauta nisso, na boa vontade, na solidariedade, em unir esforços em prol da vida, em prol do bem-estar. A nossa recompensa é uma vida resgatada de uma turbulência emocional, de praticamente uma miséria espiritual para uma experiência espiritual gratificante voltada para a vida. Parabéns pelo trabalho e pelo prêmio. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Em nome da ASPRA. Marco Antônio Cruz, representando a ASPRA nessa cerimônia do Prêmio Valores Familiares. Geraldo Alves Padrão é advogado, contabilista, corretor de imóveis, escritor, jogador de futebol, jornalista e radialista. É filho do alfaiate Francisco Campolina Padrão e de Dona Maria Magdalena Alves Padrão. Nasceu na cidade de Fortuna de Minas, em 20 de outubro de 1936. Começou a trabalhar muito jovem. Iniciou como engraxate, encerador de casa, entregador de encomendas, garçom, faturista, foi até jogador de futebol aos 15 anos de idade. Foi destaque em concurso e na política, sendo coordenador de comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas. Desenvolveu um grande trabalho no período em que participou da diretoria do Lions Club, também sediada em Sete Lagoas. Escritor de dois livros divulgados, livros de poemas e quatro mil crônicas editadas, sendo, inclusive, um comunista ativo do jornal do Centro de Minas e da revista Pratí. Na imprensa, tem o seu trabalho iniciado em 19 de maio de 1955 pelo jornal Alvorada, seguindo desde 1972 na Rádio Cultura de Sete Lagoas e a partir de 26 de abril de 1980 na Rádio Muzirama FM e Rádio Cultura Educativa 76,9. e também do jornal Centro de Minas que completou em 2017 50 anos de existência. Vamos finalizar essa série de entrevistas aqui no Prêmio Valores Familiares pelo começo e eu vou justificar. Há 42 anos eu iniciei minha trajetória pela comunicação na Rádio Cultura de Sete Lagoas. Eu estou aqui com um dos homenageados, Geraldo Padrão, diretor da Rede Padrão de Comunicação Rádio Escultura AMFM Rádio Muzirama Jornal Centro de Minas. É bom a gente se encontrar em momentos como esse né Padrão? Parabéns pelo prêmio. Olha, reencontrar num dia como hoje é muito importante pra mim e é gratificante porque você disse há 42 anos o tempo passa a gente não percebe mas quantas vezes nós labutamos por esse caminho afora Brasil afora e hoje e hoje sendo o dia do rádio dia do radialista melhor ainda porque tanto através do trabalho que você proporcionou nos acompanhou evidenciou o seu trabalho e que nos gratificou bastante em cada momento é de certa forma bem evidente de que nós somos gratificados por Deus pelo Cristo numa cerimônia como essa Você em nenhum momento pensa em se aposentar né Padrão? Não há aposentadoria e vem por consequência de Cristo e de Deus a hora que te chamar você se aposenta mas enquanto isso a gente vai perseverando vai funcionando vai trabalhando buscando aqui e acolá não só para prestar as informações a todos que são ouvintes e a todos que são leitores né porque o Jornal do Sendimento também faz parte dessa integração então você sabe perfeitamente você que é um jornalista atuante e que milita perfeitamente nesse condicionamento de trazer a comunicação a toda comunidade a todos que são ouvintes a todos que são espectadores né através seja do rádio ou da televisão isso é muito importante Rosal e você tem uma coisa que talvez você próprio não teria imaginado é que você faria com que o ouvinte o leitor estivesse completamente a par desse desenvolvimento que Santa Goz aspira agradeço elogia afinal de contas são 42 anos aprendendo né padrão e ao contrário que muitas aves agourentas falavam né prevendo o fim do rádio o rádio está aí cada vez mais forte né o rádio o brasileiro não vive sem rádio eu tenho lembranças intelectuais culturais de grandes palestrantes que diziam que o rádio ele ultrapassa as fronteiras dos estados mas o mais importante é ele transmitindo vamos citar né até no Araguaia até no São Francisco até na transposição do São Francisco as notícias que são emergentes parabéns pelo prêmio muito obrigado e eu comungo com você por esse acontecimento porque você foi parceiro e continua parceiro com a gente Geraldo Padrão um dos homenageados desse prêmio valores familiares da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias você pode assistir ao radar na internet acesse www.radarnatv.com e assista ao radar quando e onde estiver o radar de hoje fica por aqui mas as nossas antenas continuam ligadas captando o que há de bom e bonito na cidade para voltarmos na próxima quarta 22 anos mostrando gente de sucesso eu espero você o que é Amém. 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 Mésir Música Amém Radar, apoio cultural, Mileide Cabeleireiro, 20 anos cuidando de você Tribuna, um jornal para ler, aos sábados nas bancas 5Bis, criação de sites